Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vocês devem me pedindo, Daya, quantos quilos cabe em cada litro? Daya, pelo amor de Deus, eu não sei quantos quilos cabe de comida dentro de cada litro descartável, né? Doze descartáveis. Então eu trouxe aqui para você vários litros aqui para nós pesar juntinho aí para ver quanto que eu consegui colocar em cada um. Lógico que vai depender do método que você usa, né? Da forma que você faz aí para guardar os seus alimentos, tá bom? Então agora, você senta o dedinho neste like, compartilha este vídeo, me ajuda, me ajuda aí distribuindo esse canal para mais e mais pessoas. Para ninguém ficar desesperado, gente, todo mundo muito pronto, muito preparado. Olha só, a maior dúvida do preparador quando ele começa a socar, a bater litro, é saber quanto que cabe em cada um. Então eles ficam na dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou colocando o peso certo em cada litro? E eu tenho uma coisa para te dizer, crianças. Cada alimento tem um peso, cada alimento tem uma... Como é que chama? Uma dimensão de tamanho, né? Do grão, o aspecto. Por exemplo, você nunca vai conseguir colocar o tanto de farinha que se colocar o feijão. Nunca vai ser a mesma medida, né? Porque um é compactado, o outro precisa ter aí o espaço, tá? Então aqui eu tenho vários que eu vou pesar junto com você para nós ver quanto é que vai dar esses produtos aqui. Primeiro eu vou pesar uma garrafa vazia para nós ver quantas gramas dá uma garrafa pet vazia. Se você armazena com o selador a vácuo, você não tem esse problema, né, criança? Que você bota ali e deu. Aqui no litro tem regras, nós temos regras a cumprir. Então agora eu vou virar a minha câmera aqui para você me acompanhar. Essa aqui eu já estou com a minha balança ligada, tá vendo? Ó, tá ligadinha. E agora eu vou botar um litro descartável com a tampa para nós ver aí quanto que vai pesar, tá? Quarenta e duas gramas um litro de Coca-Cola, tá? É aquele litro de dois litros comum. Quarenta gramas, quarenta e duas. E aqui eu tenho um virido de vinagre, tá? Que é o mesmo desses aqui. Ó, vamos ver. Cem gramas pesa esse litro aqui de cinco litros. Esse aqui é cinco litros. E esse daqui é dois litros. Então esse pesa mais que o dobro do dois, tá? Que é cinco litros e lá é dois litros. Agora nós vamos pesar aqui junto com você um... Um litro de dois litros de arroz, arroz parbolizado, tá? Que vocês sabem que é o que eu armazeno é com arroz parbolizado. Ó. Tem um quilo e novecentos, tá? Então, aqui ó, um quilo novecentos e seis gramas, menos, vamos colocar aqui menos, as quarenta e duas gramas que pesaria o litro pet. Igual um quilo e oitocentos de arroz, dentro de um litro de dois litros, tá bom? Agora nós vamos pegar um de feijão. Vamos ver aí, feijão. Ó, é de dois litros também, tá? Ó. Um quilo. Um quilo. Um quilo oitocentos e oitenta e oito. Tá aqui, ó. Um quilo oitocentos e oitenta e oito menos zero quarenta e dois, que pode mais ou menos, né? Não vai dar bem exato. Um quilo e oitocentos e quarenta e seis gramas de feijão. Mas, em média, nos litros de dois, cabe um litro, um quilo e oitocentos. Em média, né? Nem sempre vai caber a mesma quantia. Então, o arroz pesou mais, pesou cem gramas a mais do que o feijão, tá? Mais ou menos aí, deu nisso. Vão anotando aí pra depois vocês não se perder, tá? Agora, eu vou pegar um feijão de cinco litros. Nessas baldinhas aqui de cinco litros, tá? Deixa eu tirar aqui que caiu minha parafina. Ó. Quatro quilos oitocentos e oitenta e oito. Então, lembrando que essa garrafa aqui vazia, ela pesa praticamente cem gramas. Um pouquinho mais de cem gramas. Então, aqui teria quatro quilos setecentos e oitenta gramas. Oitenta e oito gramas. Mais ou menos, tá? Só pra vocês terem uma base. Então, num litro de dois, de dois litros, cabe um quilo e oitocentos. Aqui, no de cinco litros, cabe quatro quilos e oitocentos e alguma coisa. Vamos ver o arroz. Ó. O arroz pesa mais, ó. Quatro quilos novecentos e noventa e oito gramas. O arroz pesa cem gramas, em média, a mais do que o feijão. No mesmo pet. No mesmo tanto de... No mesmo tanto, gente, ó. Pra vocês terem uma base aí, né? Tá vendo? Ó. Agora, nós vamos ver exemplo de açúcar. Açúcar também no litro de dois litros. Olha, o açúcar... O açúcar deu dois quilos, duzentos e trinta e quatro gramas. Dois quilos, duzentos e trinta e quatro gramas. Então, o açúcar, dentro de um litro descartável de dois litros, ele cabe mais que o próprio litro, né? Digamos, aqui cabe dois litros, aqui cabeu dois quilos e duzentos. Tira as gramas ali do... Da garrafa, né? Cabeu aí dois quilos e duzentos. Eu acho bom vocês anotarem, pra vocês terem uma base, né? Mas os vídeos vão sempre tá aí, pra vocês voltarem e conferir. Lembrando que é mais ou menos, é conforme eu arrumei dentro do litro. Agora, eu tenho aqui farinha de milho. Essa aqui é a de dois mil e dezenove. Primeiro de janeiro de dois mil e dezenove. Essa aqui é a farinha de milho, de fubá. Tá? Ó. Vamos ver aí. Um quilo e seiscentos de farinha. Um quilo e seiscentos de farinha. O meu litro tá bem duro. Eu não consegui botar mais que isso aqui dentro, gente. Não consegui socar mais aqui, não. Mas eu já tinha pegado um assim, que ele tinha um quilo e oitocentos de farinha. Mas é que essa aqui é a de milho, não é aquela de trigo. Tá? Olha aí. Um quilo e seiscentos. Porque os quarenta gramas, mais ou menos, é do litro. Tá bom? Agora aqui, eu tenho farinha... Farofa. Aquela farofa pronta. Essa aqui é a de limão papers. Né? Que é uma farofa pronta que a gente compra. Ó. Também o litro tá bem durinho. Também é de dois litros. Esse aqui, inclusive, é de coca. Cabeu menos ainda, ó. Um quilo e quinhentos e sessenta e quatro. Que a farofa não pesa nada, né, gente? A farofa é bem levezinha. Bem levezinha mesmo. É uma farinha seca, né? No caso. Ó. Pesou até menos, ó. Um quilo e quinhentos... Um quilo e meio. Um quilo e quinhentos e sessenta e quatro. Né? Aqui até a própria garrafa da primeira lá, ó. Então, tu tira aquelas graminhas, né? As quarenta gramas. Vai ficar aí um quilo e meio, mais ou menos. Mas a garrafa tá que não cabe mais nada, gente. Tá tudo explodindo aqui. E macarrão. Macarrão a gente não tira o vácuo, né? A gente só guarda assim, ó. Com sal. Pode ser sal grosso. E tempero, né? Que deve ter pimenta do reino. Deve ter louro, sei lá. Ó. Macarrão. Numa garrafa de dois litros, bem socadinha. Bem cheinha, ó. Tá bem cheinha essa aqui. Até ela nem tá, assim, fazendo barulho, gente. Tá bem socada. Ela cabe aí quase um quilo de macarrão. Então, dois pacotes, mais ou menos. Um pacote e um pouquinho de outro, ó. Dá pra ver pela... Aqui, ó. Um pacote. E aqui eu completei com um pouquinho de outro. Bem legal, né? Então, quando vocês forem armazenar os alimentos de vocês, vocês têm que ter o cuidado que... Não é quantos quilos cabe dentro de cada garrafa pet. É você manter o litro duro, bem apertado, bem prensado. Aqui, eu já fiz um vídeo, não faz muitos dias, ensinando como é que vocês fazem pra prensar bem. Eu vou deixar esse vídeo agora aqui na tela final pra vocês verem. E também na descrição do vídeo, eu vou deixar vários vídeos relacionados a armazenamento. Lembrando que eu tenho uma playlist com muitos vídeos e dicas de armazenamento. Chama a playlist Estocando. Pra você que é novo aqui no canal e não conhecia, não sabe desses assuntos, tem uma playlist inteira pra vocês que são novatos, tá? Aproveita que tu não sabe quem eu sou, não me conhecia, e se inscrevinha aqui no canal, crianças. Sempre tem dicas e novidades aqui incríveis pra vocês. Esse foi um vídeo muito pedido de pesar, né? Pra ver quanto que cabe em cada vidro, em cada litro. É quase impossível tu fazer um vídeo assim, porque eu tenho um jeitinho de botar os grãos, você tem outro. Farinhas pesam totalmente diferente, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de arroz, farinha de mandioca, totalmente diferente do peso de uma pra outra. Você pode ver aí pelo peso das garrafas, né? Farinha de fubá e a farinha de, no caso, farofa pronta. São totalmente diferentes, tá? Então, o que que manda na hora de você armazenar? Deixar o litro esturricado, bem prensadinho. E se você não sabe como, já falei. O vídeo tá aí na descrição pra vocês assistirem, e aqui na tela final também. Gente, deixem as dúvidas de vocês aí nos comentários, sempre que possível eu vou estar respondendo. Pra interagir melhor comigo, me sigam nas minhas redes sociais, lá no Instagram. Tô sempre por lá, postando, comentando, respondendo vocês nos direct. E por lá também a gente tem várias lives. A gente se encontra em todas as redes aí. Tem o Telegram. O Telegram tá incrível, tá cheio de novidade pra vocês. Então, se você não é inscrito lá no Telegram, se inscrevinha. Tem muita apostila, tem muita dica de saúde, tem muita coisa lá no canal do Telegram. Todos esses endereços estão na descrição do vídeo aí. No Instagram, é sobrevivência e aprendizado, assim como é aqui no canal. E lá no Telegram, é sobreviver, arroba sobreviver ao sistema. Você vai encontrar o nosso canal lá, e ele tá incrível, tá bom? Lembrando que a gente sempre tem as nossas lives ao vivo pra responder todas as tuas dúvidas. E vídeo aqui sempre tem de todas as formas. Conservação de alimentos, preparação, dicas, horta, plantio. Gente, tem de tudo aqui, tá bom? Beijo pra você. Um beijo no coração de cada um. Fiquem bem e até o próximo vídeo, live. A gente vai se encontrar por aí de novo, criança.